A minha primeira experiência com internet foi quando eu fui para o ciclo, portanto, talvez ali no 6º ano, 7º ano, tinha 11, 12 anos, havia lá o computador, não tinha computador em casa, havia o computador da biblioteca e eu ia para a biblioteca e eu tinha jogos, havia lá a Malta, os professores já nos incentivavam a fazer os trabalhos na internet, a pesquisar no Alta Vista, no Yahoo, e pronto, eu como já era alguém que adorava a eletrónica, adorava a lógica, sempre adorei a lógica, aquilo de imediato, eu devorei tudo o que foi a internet num ápice, eu inclusive aprendi a programar imediatamente e já fazia as minhas coisinhas e depois veio também o IRC, o Mirc, os primeiros passos na comunicação, não é? Na internet, as chat rooms, que pronto, lá estavam, mais um sintoma das vontades humanas de comunicar, de chegar mais além de fazer coisas, e eu fiquei logo apaixonado em muito cedo.